Olá, tudo bem? Rodrigo Marcello aqui falando sobre a matéria que saiu essa semana no Folha de São Paulo com o título Policiais Influenciadoras que Exibem Metralhadora, Distintivo e Fada nas redes sociais. A gente vai estar fazendo um bate-papo aqui. Eu vou falar um pouco do meu ponto de vista referente a essa matéria aqui, beleza? Então já chega até com o like, inscreve-se no canal, ative as notificações aí que o conteúdo aqui é o melhor de todos. Bom, então saiu essa matéria que já é chamativa, né? Policiais Influenciadoras. Está muito comum a galera utilizar as redes sociais. A gente sabe que hoje em dia as redes sociais têm sido aí uma grande ferramenta para geral aí expor suas opiniões, né? Promover produtos, né? Fazer de negócios. Enfim, a galera tem usado para tudo, para várias finalidades aí as redes sociais. E segundo essa matéria aqui, especialistas afirmam que usar a imagem da corporação para ganhos pessoais pode configurar irregularidades. Nesse caso aqui, cabe ao servidor, né? Essas policiais aqui são concursadas. Cabe elas entenderem o regulamento, se pode ou não elas se exibirem ali nas redes sociais, beleza? Se tiver algum regulamento que proíbe fazer o uso da corporação nas redes sociais, óbvio que não é legal estar fazendo isso. Mas agora, se não tiver nenhum impedimento, eu também não vejo problema nenhum quanto a isso, certo? É claro que uns exageram demais, passam dos limites, mas cada um faz o que achar aí que é o correto, beleza? Não estou aqui para julgar ninguém, beleza? E qual o intuito dessa galera que faz isso, essa exibição toda? Pô, são várias, né? A questão do ego, né? Que é muito top mesmo você passar num concurso público, né? Seja de carreira policial, seja área administrativa, enfim. Passar num concurso público é muito top, eu digo isso porque eu sou concursado, eu sei o que é isso. Quando chega na sua casa um telegrama de convocação, quando chega ali um ofício, quando você recebe um e-mail que você foi aprovado, sendo convocado, quando você recebe um telefonema da administração pública te convocando, te chamando para trabalhar, é top demais, é muito gostoso mesmo. O serviço do nome no diário oficial é massa demais, eu sei a sensação que é, beleza? Então, um dos motivos, do meu ponto de vista, é o ego, né? Faz parte a pessoa, né? Está ali exibindo e tal. Ah, pode exibir armas? Se o regulamento deles lá libera, então não tem problema nenhum, né? E isso também, de uma certa forma, essa galera que... Tanto homens, como mulheres, né? Galera que fazem aí essas publicações nas redes sociais, o que acontece? Aliás, isso aí tem uma série de interesses ali por detrás. Isso ali, eles podem estar promovendo algum tipo de conteúdo, né? Como preparatórios para concursos públicos, né? Nada melhor do que aquela história. Você quer ser algo? Se você quer ser algo, você tem que se visualizar na situação, beleza? Ah, eu quero ser policial. Então, pô, você tem que colar com policiais. Tem que colar com policiais. Colar que eu digo não é, ah, tem que ser amigo dele, tem que colar, tem que viver ali. Não, as redes sociais estão aí, te ajudam de uma certa forma. Às vezes ali, uma pessoa que você segue, que você se espelha, ah, aquela policial ali e tal, pô, eu vou estar seguindo, ela está sempre postando as mensagens ali, as mensagens para me deixar bem, me sinto bem com as postagens, com as publicações. Pô, eu estudo melhor, rendo melhor. Está seguindo ali, pegando as dicas. Tem a galera que, dessa parte de redes sociais, que produzem conteúdos de qualidade. Então, é bacana você estar seguindo. Eu recomendo, óbvio. Eu recomendo fortemente, certo? Agora, aqueles que só querem fazer de entretenimento, isso, eu não recomendo não, beleza? Eu não recomendo não. É bacana você seguir alguém que realmente te passa valor, né? Que vai te agregar valor e vai te ajudar no seu crescimento. Agora que só quer só colocar entretenimento, fuja disso que você não vai ganhar absolutamente nada, beleza? Mas tem uma galera que vai ali e promove, né? Esse fato de estar exibindo um farro metrador. Lembra que o jornal aqui sabe como é que é a mídia, né? A mídia brasileira exagera demais. Exagera demais, então, né? E coloca esses títulos chamativos, essas palavras chamativas aqui, né? Gerando uma série de opiniões e gerando polêmico, beleza? Exagera demais. Mas, óbvio que, concordo que algumas pessoas passam dos limites aí nas redes sociais. Isso aí não tem como negar isso, beleza? E é isso. Algumas mulheres aí, né? Chamativa, né? Até a pessoa vê ali mulher ali com arma, né? Mulher nos dias atuais quer mostrar mais o empoderamento, né? E é chamativa, mulher com metalhadora, nada contra. Eu aqui defendo no canal que as vagas de concurso público, principalmente para a segurança pública, tem que ser ali de igual para igual. Se tem vaga para homens, tem que ter vaga para mulher, que geralmente o número de vaga para homens é sempre maior do que para mulheres, né? Geralmente, mas assim, do ponto de vista deveria ser de igual para igual, né? Eu defendo isso aqui no canal, você que fala isso aqui, tem alguns vídeos que eu trato sobre isso aqui, beleza? Outro ponto de vista também que o fato aí das influenciadoras estarem na rede social é chamar a atenção também, né? Elas fazem o bom uso da beleza, né? Acham mais seguidores, isso é bom para elas, né? Isso gera mais marketing, conforme eu falei aqui, é bom para os negócios. Rede social também serve para negócios. E outras também, alguns são professoras também, estão ali ensinando, agregando valores. Também acho bacana isso, acho muito interessante, eu apoio. Mas aqui sim, se for só para gerar entretenimento, isso aí, estou fora, isso aí eu fujo disso, beleza? Mas aquilo que eu te falei, se você quer ser algo, principalmente o concurso da área de segurança pública, que é um concurso em massa, né? Concurso em massa, que tem o tempo todo, geralmente o número de vagas é expressivo, é grande, né? Geralmente aproveita o número de cadastro, chama a galera, chama ali os excedentes. Então é interessante você fazer concurso para a área de segurança pública, eu sempre recomendo aqui. Eu, ó, você está diante de um cara que eu era fascinado, era doido para ser policial, era maluco para ser policial, beleza? Mas aí com o passar do tempo, eu até passei, né? Quase fui policial. Chegou na hora do bom ver, acabei desistindo e me dei para outra área, que é a área de TI. Eu sou um concurso em TI muito feliz, muito bacana, beleza? E não me arrependo disso. Mas é claro que se sair porventura um concurso para a área policial, que seja para TI, voltado para TI, obviamente faço amarradão, amarradão mesmo, beleza? Aí está aqui assim, ó, arma de fogo, farda, distintivo e até vídeo disparando, metralhadoras são postadas em cada vez mais comum nas redes sociais. Foi por favor. Assim, se o regulamento lá da polícia não proíbe disso, né? Lá em São Paulo chegou a sair lá um regulamento sobre isso, né? Não sei se foi aprovado, não sei se se derrubaram, não sei se está valendo. Eu tenho que pesquisar mais a fundo, beleza? Mas se pode, tranquilo. As influenciadoras são agentes e até as investigadoras da polícia e podem estar transgredindo leis e códigos. Podem estar, né? Podem estar, isso não quer dizer que está. Beleza? Eu creio que elas não estejam. Porque assim, imagina só, você servidor, você servidora, né? Ali se eu ganhar pão, tiro no pé, fazendo o que não pode fazer. É complicado, né? Eu acredito que elas não estejam transgredindo a lei, porque pode dar problema. Elas também costumam mostrar suas vidas pessoais nas redes sociais. É, essa questão de vida pessoais é cada um tomando conta da sua vida, né? Realmente, ser policial, a gente sabe que tem restrições. Policial, né? Policial tem que tomar muito cuidado. As galera que... Eu já ouvi uma entrevista com um policial que ele falou que... Até para cagar, tem que levar a arma. Eu concordei. Porque imagina só, você vai no banheiro, vai lhe fazer suas necessidades. Não ri não, isso aqui é sério. Aí deixa a pistola lá na sala. Aí você vai lá fazer suas necessidades. Aí entra o indivíduo, zera a sua família e depois zera você. Com o seu próprio armamento. Isso é humilhação. Isso é humilhação, beleza? Então, é 24 horas. Então, essa foi uma das razões de eu ter até desistido de entrar em carreiras policiais. Porque toda hora, onde quer que eu esteja, eu tenho que levar a arma. Então, é difícil, complicado. Beleza? Assim, se eu fosse sozinho, né? Seria diferente. Mas, veja só, eu com a minha família, eu tenho que estar com a pistola para lá e para cá. Assim, eu me sinto confortável. Desconfortável, né? Eu me sinto desconfortável na situação. Mas, assim, tem galera que curte, porque ser policial é vocação. É uma área que você realmente tem que gostar, beleza? Você, a pessoa que entra na polícia pode entrar no médio prazo, isso pode dar problema. Isso daí vai acabar com a sua saúde mental. Vai acabar com a sua saúde física também. Se for o caso, vai arrebentar você tudo. Então, você tem que gostar. Aí, tá aqui falando. Uma delas é ex-agente da Polícia Civil de Pernambuco. Aí, fala aqui o nome. Não vou ficar citando o nome de ninguém aqui, né? Acumulei mais de 200 mil seguidores. A maior parte das publicações remete à época que trabalhava na instituição. Aí, atualmente, essa aqui já trabalha no tribunal. A U-Top, né? Aí, essa daqui é uma ex-policial e faz ali as publicações de quando ela atuava lá no órgão. E hoje tá no tribunal. Essa aqui já é um caso à parte, entendeu? Então, não vai pesar tanto. Mas eu acho bacana. Nos treinamentos de escola de tiro, né? Estava frequentemente acompanhada de outros policiais. O grupo costumava gravar vídeos para o armamento. Mas eu não vejo problema nenhum, não. Galera mostrando, atirando. Porque o armamento, a galera que quer ser policial, tem que se ver na situação. E é muito bom você visualizar. Visualizar e estudar também, né? Não adianta só sonhar. Tem que também fazer acontecer. Mas é legal você ver o dia a dia, né? Você tem que se visualizar. Isso é bom que isso atrai para você. Aí você vai estudar. Você estuda até com mais entusiasmo, beleza? Porque, assim, hoje eu sou concursado na área de TI. Eu era terceirizado em diversos órgãos públicos. Até eu trabalhei em um, muito conhecido até. Eu olhava para os caras ali da TI, que é concursado. Todo dia olhava para os caras e falava, eu vou ser concursado, eu vou ser concursado. Eu visualizava na situação de defeito, entendeu? É importante. Eu conversava quando dava com os caras também. O que você fez? Como é que você estudava? Aí muitos deles, uns exageravam demais, né? Uns exageravam demais. Outros, pô, mas dava o papo reto também, entendeu? Como é que você sabe que eles exageravam? Exageravam demais, cara. Ah, não. Ficava 12 horas estudando. Ah, não tinha vida. Vivia a noite sem dormir. Ah, cara, essas paradinhas, essas palavras, esse exagero todo assim, cara, não enrola comigo, sabe? Não enrola comigo. Porque assim, já fiz estética, já tentei, estudava de madrugada, estudei, tentei me isolar, entendeu? Eu sei que o concurseiro aí, né? Não tem vida, né? Você fica até, a questão de vida social, você fica um pouco restrito. Eu sei que é isso, mas assim, cara, parei pra pensar, vale a pena não, certo? Vale a pena não. Se você se ajeitar, ajustar direitinho, dá pra você fazer tudo, curtir sua vida, dar seus rolês, namorar, passear com sua família, com esposa, filhos, estudar, dá pra fazer isso. Todo mundo tem 24 horas, todo mundo, quem tem liberdade tem 24 horas, beleza? Então, você organizando direitinho, estudar o concurso público é fator qualidade, não quantidade. As pessoas acham que tem que estudar, ah, 12 horas, 24 horas, mas do que adianta? Você, ah, tem 24 horas aqui, você não focar na qualidade, não adianta de nada, de nada. Eu falo isso por experiência própria, esse mais aí de 10 anos aí envolvido com o concurso público, certo? Então, aí você vê até a história de galera falando, ah, eu estudei aí poucas horas e passei. Claro que você, a galera acumula conhecimento, né? Adquire conhecimento, por isso que eu falo aqui, quer passar em concurso, participe dos concursos públicos. Por mais que não saiu ainda aí o concurso que você quer, vá lá pra você estar no pedido de prova, pra você sentir a prova, pra você fazer questões. Mas isso é importante, isso acumula experiência, né? Então, aí você vê essas histórias aí, conforme eu, né? Tem vários concursos que eu mostro até aqui no canal, que eu passei, nem estudei direito, fiz questões, fiz questões, né? E final, passei no concurso, tem parte e lugar, tem concurso que fiz aí, que estudei pouco também, passei, chegou a convocação pra mim no fundo. Por isso, tá? Sempre participando das provas, sempre se mantendo na vida ativa, entendeu? É isso que acontece, tá? Aí tá aqui, ó, o perfil também tem fotos de lazer, viagens, restaurantes, mas assim, cada um coloca o que quer. E outra preocupação também, que esse jornal aqui, Folha de São Paulo, tá fazendo aqui, malhando principalmente as policiais e influenciadoras, é a questão política. A gente sabe aí que muitos servidores públicos estão entrando na política através das redes sociais. As redes sociais, conforme eu falei, é uma ferramenta que você pode fazer de tudo, né? De tudo. Claro, tem seus limites, mas assim, a galera tá se promovendo aí, conseguindo entrar na política, conseguindo muitos votos. Isso gera uma certa preocupação aí para os políticos raízes, né? Os parlamentares raízes, o que que é? Os caras raízes, os caras das antigas, né? A gente sabe que pela grandeza, pela grandeza que hoje as redes sociais nos proporcionam, são poucos políticos que utilizam, não é todos, né? Porque os caras raízes não veio dessa geração, entendeu? Então, isso é uma certa... Essas policiais e influenciadoras, de certa forma, é uma ameaça para eles. Então, não gostam, né? O político, a maioria deles não gosta não, principalmente servidores policiais, né? Aí nas redes sociais não gostam. Eles não gostam, entendeu? E isso ajuda, né? Uma mulher dessa aqui com mais de 200 mil aí de seguidores, entra fácil, né? A gente consegue entrar fácil aí na política. Fazendo uma boa campanha, consegue entrar, entendeu? Então, é... Isso aí... De uma certa forma, gera questões políticas também, certo? Sobre tudo isso daí, entendeu? Depois é interessante você dar uma olhada nessa matéria. Eu achei legal falar um pouco sobre isso. E eu espero ter te ajudado, né? Meu ponto de vista é esse, beleza? Eu não vejo problema nenhum, né? O policial tá ali mostrando, atirando. Claro, na hora do expediente, né? O cara querer fazer entretenimento, querer mostrar seu dia a dia, querer mostrar ali... Há trabalho, querer mostrar vídeos, né? Atirando e tal, pô. Aí é complicado. Se no horário de trabalho aí monetizar seu canal, pô, é complicado. Agora, pô, você tá ali, ah, sou policial, fora do trabalho, tá ali. Tô ali num local de tiro ali, no curso de tiro, fazendo reciclagem. Vai ali dar uma dica de concurso, né? Dá ali uma frase ali pra entusiasmar, né? Pra levantar a galera. Pô, acho que isso aqui não tem problema nenhum isso aí. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Isso aí vai até agregar valores. Agora, se for pra entretenimento, é complicado mesmo, entendeu? E é isso aí. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Se você quiser material pra estudar no concurso público, principalmente na área de polícia, link na descrição dos seguintes comentários. Pega já o seu. É o melhor de todos. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.